As delícias do Nordeste você encontra na feira livre de Agrestina, Pernambuco. É com imenso prazer que Xavier e Samuel estão juntos em mais uma feira para você para mostrar o que tem de tradição, o que tem de cultura aqui no nosso Nordeste, rapaz. O nosso Nordeste é rico, eu vou mostrar para vocês as delícias maravilhosas e vai deixar você com água na boca. Vamos passar ali, vamos comprar queijo de manteiga. Eita, rapaz! Vamos comprar também castanha de caju. Isso, vamos passar lá no banco da nossa amiguinha Evelânia, ver se ela se encontra lá. É, para comprar castanha de caju, pessoal. E aí vocês vão vendo... E aí, vaqueirinho! E aqui a pegada é diferente. Aqui a pegada é nordestina, pessoal. Olha o jovem passando aí, já deixando aquele like para a gente. Isso mesmo! E não pode ser diferente... É a delícia do queijo de coalho. Rapaz, que maravilha, viu? Olha o nosso amigo aqui, ó. O amigo altinense. Conterrâneo nato. Não é isso? Está de quanto aqui essa delícia? Está R$ 24,00 hoje. Olha, gente. R$ 24,00 a delícia aqui é só hoje. Porque para a semana vai estar mais barato ainda. Com o nosso amigo... Rafael. Rafael. Beleza, Rafael? Testado e aprovado. E aqui está o rei da melancia. Estamos aqui na área, viu? Estamos na área, né? Pão e barato é comigo mesmo. É mesmo que mel. Aqui tem delícia? Oxe, é mesmo que mel. Rapaz. É uma delícia de fruta. É melancia ou mel? Os dois juntos, conjugados. É doce? É mesmo que mel. Não é doce não, é melancia. É mesmo que mel. Olha, está quanto aí? R$ 3,00. R$ 3,00 a talhada aqui, ó. Pão e barato. A melancia? A gente pegou o verão, veio curtir a melhor fruta da região. Isso mesmo, ó. É com o amigo Júnior da Fruta. Júnior da Fruta. Ô, Júnior. Tem bom ali. Isso é tem bom. Eu tenho cada um ali gigante. E é, Júnior? Vou partir uma boa. Vai partir agora, Júnior? Vou partir agora para comer. Eu quero mercadoria excelente. Eita, que maravilha, Júnior. Olha, ele vai partir. É preço bom e qualidade. Um agora ali, ó. Ele vai pegar ali, ó. Vou buscar um agora para comer. Eu quero mercadoria. Olha aí, gente. Ele vai pegar ali a melancia e a gente vai mostrando aqui para você. E o pessoal está debulhando feijão ali. Feijão de corda, ó. Eita! Essa é boa mesmo, viu? Será que vai fazer vergonha? Acho que a faca nem passa, olha. Passa mesmo, não. A faca é pequena para ela. Essa fazer vergonha é difícil, isso? É difícil, né? Pode ser que faça. Parece que a gente não sabe o que é que nem a gente tem por dentro. Mas vamos lá, né? Vamos lá para os trabalhos. A faca não é uma baica não, viu? Deu verde. Deu verde. A casca dela é verde. Agora a mercadoria é assim, olha. Eita, mercadoria boa. Excelente, Júnior. Eu tenho boa. É com o amigo Júnior da Fruta aqui, ó. Top de luxo, Júnior. É o esquinão do barateiro aqui, ó. Júnior, quanto é uma banda dessa, Júnior? A banda pode ser dez reais. Dez e ela inteira? Ela inteira é vinte. Vinte? É. Beleza. Beleza? Deixa o like para Júnior. Solta o dedo lá no like. Aí mesmo. É três reais que aí, viu? Eita, gente. Vamos se lambuzar todinho. Se lambuzar todinho. Mas também o camarada fica com a pança cheia d'água. Pança, pessoal, é barriga, viu? Eita, rapaz. Vamos lá, gente. Vamos descer aqui. Onde tem mais mercadoria aqui. Do esquinão aqui, ó. Olha. Olha ele aqui, ó. Olha. É o Paraíba. O Paraíba. O Paraíba do Inham. A mercadoria do roçado do Paraíba. Eita, Paraíba. Está bom mesmo aí, viu? Olha a qualidade. Eita, terra boa, viu? É terra boa. É melhor malhar com o pesquisa aqui. Do que o cara ir para a academia, viu? É a situação. É melhor. Pelo menos aproveita depois. É o chefe. E come com uma charquezinha. Só alegria, viu? Está de quanto quilo? Está de 2,50. 2,50. 2,50. E a macaxeira? A macaxeira está mais cara. A macaxeira estourou o preço. Estourou o preço. Quatro reais. Mangue e espada? Mangue e espada, sete é dois. Sete é dois, ó. Direto do Rio Grande do Norte, viu? Isso, né? Aqui é tipo promoção. Olha o que eu estou observando ali. É que tem um feijãozinho verde lá, né? Tem um feijãozinho verde. Para aqui, ó. E cunhada agora. Dez reais o quilo. Dez reais o quilo. De cunhada agora. Isso. Estou ouvindo, ouvindo. Eita, Paraíba. Valeu, Paraíba. Chega para cá comprar no Esquinão do Paraíba. Tem muita coisa aqui, ó. A gente faz apenas uma resumida, pessoal. Valeu! Fazer uma resumida para não ficar muito cansativo. Gente, vamos lá nas partes, né? De bolo. Tem bolacha também, né? Tem bolo. Tem queijo. Tem manteiga de garrafa. Ah, que é bom demais, mano. Rapaz, já estou com água na boca, viu? Só enfalar no queijinho. O queijinho, ele é bem amarelinho. O queijinho de manteiga. Vocês vão ver. Não sei só como é que vai para aproveitar quando for comprar o queijo. Porque o caba já ganha um pedacinho, né? Ah, é? Deixa eu ver se é bom. Já pega a belisquinha para provar, né? Vamos lá, pessoal. Para não ficar muito cansativo para vocês. Olha o que é banana aqui, ó. Está quanta banana, amigo? Dois reais a palma aqui de banana, ó. E olha que delícia. Caju aqui, pessoal. Deixa eu perguntar o preço do caju aqui ao amiguinho. Está quanto o caju, amigo? Dez por cinco. Ainda tem o chorinho. O chorinho é sempre aquele ajeitadinho. Faz onze por cinco. Faz. Olha aí, pessoal. Esse é o nosso chorinho tradicional do nordestino. E acerola? Dois reais a bacia. Dois reais a bacia. Manga? Quatro por dois. Quatro por dois. Três por cinco. Acerola. Valeu? Valeu. Vamos lá, gente. Olha. Está pegada, feira. Vamos para as delícias. Olha aqui o verdinho aqui, ó. Muita verdura. Aí do agricultor local aqui, pessoal. Ele mesmo planta e cultiva. Está de quanto a alface hoje? Um real. Um real. Eu estava dizendo aqui que é o senhor mesmo que planta e cultiva, né, Sô Zé? Olha aí. Naturalzinho. O pessoal está comprando aqui um produto aprovado aqui. Está vendo? Sem veneno. Sem veneno, sem nada. Sem veneno, pessoal. Aí sim, viu? Coento. E aqui o kitzinho. Coento e cebola. Mais barato tem na feira. Mais barato. Eita, rapaz. Os outros vendem por dois ou só vendem por um? E é de ótima qualidade. Olha aí. O pessoal chegando para comprar. Beleza, amigo? Eita, gente. Aqui, pessoal. Tem... É... Dá continuidade. Nas delícias aqui, ó. Mata fome. Bolachinha aqui, ó. 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 Olha aqui, ó. Eita. Isso aqui com queijinho. Essas bolachinhas com queijinho. Um cafezinho quente. Ó. Vou perguntar ao amigo. Quanto está o quilo dessas bolachas, amigo? Aí tem todo o preço. Essa daqui, por exemplo. Essa daqui está de 8. A mata fome. A mata fome que eu mostrei ali. Está de 8 também. 8 também, pessoal. O quilo. Ó. Qualidade, preços baixos e sabores inconfundíveis. Açaí.com. Beleza, meu amigo? Obrigado. Olha, mais caju aqui, ó. Manga, acerola. Muita coisa aqui. Tem no nosso Nordeste. E aqui está o... O patrão do amendoim aqui, ó. Essa farinha do amendoim, né? Olha, amendoim e moí. Está de quanto? 2 reais. 2 reais. E ele encasca assim? 2. Está torradinho já, né? Ó. Beleza. Obrigado. Eita, o carro da moça enganchou aqui. Ali tem a parte de... Os grãos, né? É cereais. Ó. Pessoal, e aqui é assim, ó. Você já viu verdura de 1 real. Verdura 1 real. Verdura de 1 real só para o amendoim aqui. O carro está tudo vazio. É bom, irmão. E aí, chefia? Beleza, ó. Esse carro também é chorão, é igual eu. Eu vejo. Chorão, né? É. Eu comprei um negócio ali semana passada, mas chorou. Estou ligado com o senhor, viu? Foi o que que tu comprou, Samuel? Esse é para trabalhar, igual eu. Foi ameixa, não foi? Foi ameixa, foi. Chorou. Parece que era 3 por 5, eu só queria 4 por 5. 4 por 5. Foi isso mesmo, mas parece que ele aprendeu com o senhor. Aqui, é que eu sou mais velho que ele, né? É. Ou foi o senhor que aprendeu comigo? Não, não. Eu comecei mais antigo. Eu sou dos antigos. Dos antigos. É. Chego na seda e choro também, rapaz. Isso mesmo. É, eu digo aí, eu quero isso aí. Batatinha assim, eu quero a 80. Aí sim. Não, não. Eu só quero a 80 na hora. Mostro o dinheiro e eu falo, ó. Venha para cá. Porque tem que chorar. Como é que o senhor vai vender barato aqui se não chorar? Quem não chora, não mama. Quem não chora, não mama. Feito virgirinho. Tá cabidinho assim. Isso aí. Valeu, meu filho. Valeu. Olha aqui, pessoal. De um real aqui, ó. É um real. E ele faz na hora aqui, ó. Os pacotes. Na hora. Cinco pacotão é cinco real. Cinco pacotão. Se vai comprar um quilo é cinco. E aí? Verdade. Cinco pacotes por cinco. Cebola, batatinha, tomata. Três real. Três o quilo. Três real o quilo. Valeu, ponto dois. Ponto dois. É dois, faz três por cinco. Aqui é um real. É o ponto um, ponto dois e o ponto três. Isso mesmo. É para cair o cabelo, né, gente? Valeu. Valeu, meu filho. Obrigado pela divulgação. De nada. Vamos deixar o pessoal conhecido aqui, gente. E, ó, está chegando o tempo de Edifinado, né? Uma cultura, uma tradição, né? As pessoas, elas vão nos túngulos, aí colocam um enfeitezinho em memória das pessoas, dos entes queridos que já se foram para o outro lado. Gente, como eu falei para vocês que nós íamos passar, falei para vocês que hoje nós eu ia comprar queijo de manteiga, não foi? E aqui, eu estou aqui. Vou comprovar o que eu anunciei no início do vídeo com o nosso amigo... Jonas. Jonas. Olha ele aqui. Diretamente. Ibirajuba. Ibirajubense. Isso mesmo. Seu Jonas, vamos começar por essa cocadinha. Vamos lá. Cocadinha de jaca. Jaca, leite, goiaba, coco. Rapaz, essa cocada de jaca é muito gostosa. Ontem eu saborei uma cocadinha lá de Cachoeirinha, Pernambuco. Pensa em uma cocada boa. Eu tenho essa aí. Está aprovada, viu? Muito aprovada mesmo essa cocada. Muito boa. Se você não conhece, pessoal, venha para cá, para o Nordeste, venha comprar a cocada, que é muito bom demais. Tem a rapadura. A rapadura, como você está vendo, né? De? R$3,50. R$3,50. Tem um doce aqui, olha. Quebra-queixo também, olha. Ah, rapaz, quebra-queixo, é. É o doce quebra-queixo de? Você pode ver. R$4,00. Olha, achei que está recheado com coco. É, coisa extra. E o... Tem a rapadura assim também, olha. Olha, a rapadura já quebradinha, para você tomar aquela aguinha depois do almoço. R$4,00 também. Aí tem um queijinho de manteiga de R$15,00. Olha, o queijinho de manteiga de R$15,00. Tem a manteiguinha de... Manteiga de manteiga da cabuça, só tem essa aí. Está quanto? R$6,00. R$6,00. Tem um ovinho de... Capoeira, viu? Capoeira. Capoeira legítima. De quanto? A bunda de gê é R$24,00. 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 Tem o queijinho de coalho. Isso, de quanto o quilo? O quilo é R$24,00. R$24,00. Tem a castanhinha. A castanha é boa aí, viu? O quilo é R$55,00. O quilo é R$55,00. E eu deixei o bom para o final, que é o queijinho de manteiga. Rapaz... Quer experimentar? Olha, ele quer experimentar, está vendo aí? Esse é de alto mesmo. É o queijinho de gole, viu? É? É. Como é o nome do senhor? Desmantinho da Cis. Sr. José? É. Está fazendo a feirinha, né, Sr. José? Estou desmanchando, né? Desmanchando a feirinha. É verdade. Ele não é desmancha. Fazendo não, é desmancha. Quem faz é eles. É, é. Gostei. É. Rapaz, o nordestino é inteligente. É mesmo. Não é isso, Sr. José? Mas teu filho é mais. E é? É, teu filho é sabido, só a gota. Fica comendo pastel e é manchando a noz. Deixa noz com água na boca. E agora ele acabou de pegar um pedacinho de queijo. Olha aqui, ó. E ele vai mostrar para o pessoal. Mas o cara daqui é bonzinho, pô. Esse menino aqui é um 10 a pouco. Olha aí, ó. Vê se peste o queijo dele. O rapaz tem cimental daquele ali, de fora. Está aprovado? Sim. Eita. Igual deu rapinha. Enquanto ele se delicia, o senhor coloca 10 reais para mim de queijo? Olha. É assim, Xavier. Grava, pergunta e compra. Xavier e o Fiat, eu tenho sabido. Enquanto ele está gravando, eu como. Mas vocês estão andando demais, rapazes, São Caetano já? São Caetano já. Ah, foi uma vez mesmo que eu vim. Isso. E Itacai em Bó também. Muitos lugares nós estamos indo. Obrigado, boa feira para o senhor, viu? E o senhor também. E aquele, ó. Já acabou de... Já cortou aqui, ó. Ah, rapaz, o senhor tem uma balança na mão, né? Tem uma base já. Quem paga aqui é Samuel. Olha, pessoal, olha. Comprei desse queijo aqui. Esse queijo aqui é muito gostoso. Não deu nem para fazer chorinho. Não deu nem para fazer chorinho. Mas, Samuel, tu dorme mais do que... Não, agora eu estou ansioso para o negócio que vai ser ali. Aí eu não estou dormindo de manhã. Eita, está ansioso. Ele está ansioso pelo celular. Ele vai hoje... Valeu, meu querido. Ótima feira para o senhor. Ótima desmanchada de feira, né? Ele falou que não estava fazendo a feira. Está desmanchada. Está desmanchada realmente. É verdade, né? Pessoal, Samuel está ansioso pelo celular. Nós vamos comprar o celular dele. Hoje ele vai ganhar o presente dele, rapaz. Hoje é adiantado, né? Aí ia ser o meu conversado, agora vai ser adiantado. Eita, era para eu fazer uma surpresa, né, pessoal? Para ele. Gravar ele. E aí, meu amigo? E aí, meu amigo? Tudo bem? Já aproveitar a promoção de hoje? Tem promoção aí? Tem. Tem um maiorzinho aqui, ó. Minha dina. De um real. De um real. É apenas um real. E o maior de dois. E o maiorzinho de dois. Levando os três dele, que é cinco reais. E é, rapaz? É. Leva. Se quiser, só entrar em contato com a gente aí, ó. Vem aqui. Um amigo. É, Anderson. Anderson. Uma promoção ótima. Qualidade também, preço. Ô, maravilha, irmão. E que Deus abençoe a todos que assistam o vosso trabalho. Amém, meu querido? Satisfação imensa, viu? É, amém. Eita, gente. Ó. Olha aí. E aí, meu amigo? Tá bom, primeira. Vamos vender feijão a seis reais. Por aí é oito reais. Aqui é seis. Por aí é oito e aqui é seis. Chega a comprar feijão com... Chega que o véio chegou. Ô, alegre. E a cervejinha na mão e vamos tomar cerveja. Valeu, meu querido. Valeu. Olha o seu Zé de bicicleta passando aqui. Vai comprar um feijãozinho. Feijão com bacalhão. Pra comer com a carninha assada, né? Com bacalhão. Com bacalhão, é? É. Ô, coisa boa. Valeu, meu querido. É dez caju. Agora é dez. Dez é cinco. Dez é cinco. Vai dar mais. Dez é cinco. Dez caju por cinco reais. Viga pra promoção. Valeu. Dez é cinco. Dez é cinco. Samuel tá dizendo que só vai dar nós. Olha. Quatro reais a uva aqui, ó. Só delícia, viu? Hoje é o dia das delícias aqui, ó. Quatro reais. Aqui é quanto? Seis. Seis. Aqui é seis, viu? Diga, se fosse quatro, eu já escolhi uns dez que liga. Ficou alegre. Gente, o que eu tô observando aqui é o nosso lado. Bora ver se vai dar mais uma choradinha. Gente, ó. Três reais o tiro. Cinco, mas três, dois. Cinco, mas três, dois. Eu tenho cinco, mas três, dois. Cinco, mas três, dois. Você já faz parte do nosso canal, você. Porque em toda feira que eu tô indo... É, três real o quilo de bataquinha, três real o quilo, beleza? Beleza. É, três real o quilo de bataquinha, três real o quilo de bataquinha. É praticamente os bastidores do nosso canal, né, Samuel? É, os principais participantes. Gente, aqui é o canto do acolcho. Olha. Beleza, meu querido? Beleza. Tá boa hoje, né? Tá boa. Beleza, 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 beleza. Quanto rei, quatro rei, quatro rei, quatro rei. Ó, aquele é outro integrante do nosso canal. Quanto rei, quatro rei, quatro rei, quatro rei. Eita, gente. Vai revendo as pessoas nordestinas. Olha, cinco manguedôs. Ali tem camarão, viu? Cinco manguedôs. Cinco manguedôs. Cinco manguedôs. E aqui tem manga, ó. Rapaz, eu gostei dessa manga. Tá de quanto? Quanto manguedôs. Quanto é dois, quatro é dois. Quanto é dois. Rapaz. Mas tem um chorinho. Um chorinho ainda. É a bolsa. O chorinho é a bolsa. É a bolsa. Olha os amigos aqui, ó. O chorinho dizendo que o chorinho é a bolsa. O chorinho é a bolsa. Quanto manguedôs. Eita, isso aqui, ó. Eu gosto de comer uma manguinha dessa com sal. Isso aqui é bom demais, viu? É bom demais, viu? Eu vou escolher aqui, pessoal. Olha, hoje eu tô comprando as delícias aqui. Pra vocês comprovar aqui. Né, Samuel? Se tiver ruim, é culpa de paz, viu? Olha. E essa, Samuel? Vamos aproveitar aqui. Olha que promoção boa. Eita. O chorinho, né? Não é o chorinho? Olha o chorinho. Paga isso, Samuel. Quem paga é tu, viu? Olha aí, gente. É o pagão aí, seu pagão. Não, eu tô pagão, né? É o pagão. Eu tô pagão. Valeu, meu amigo. Valeu. Boa feira pra você. Oxe, não. Que é o troco. Você é esperto, né? Não, mas vai dar. Esqueci, não vai estar esquecendo até de dinheiro. Tô. Paga aí, Samuel. Vamos seguindo aqui. E aqui tem o mel. Ó. Olha, a capa do mel aqui, ó. Que assim, o mel. Ó. E o camarão aqui, ó. Tá de quanto? R$5,00 aqui a vacinha. Ainda bota um pouquinho. Ainda bota um agrado. Um agradozinho. Eita, rapaz. Pra animar o freguês. Pra animar, né? É. Pra chamar o freguês. Chamar o freguês. Que vale. Porque a alma do comércio é a propaganda. A alma do negócio é a propaganda. É isso. Isso mesmo. É isso. É isso que nós ainda ajudamos os freguês. Aí ele vai dizer assim, Não é aquele mesmo local. Certamente. É recebido lá. Tem recebido. Aí ele fica bem alegre. Bem alegre. Aí na próxima vamos lá de novo. O senhor sabe ganhar o cliente, viu? É verdade. E o preço do quilo? O quilo não vindo aqui, não. Só na bacia. Ah, só na bacia, né? Aí eu boto um pouquinho aí de fora. Ainda ajuda ainda, sabe? Ajuda, né? Olha como é o nome do senhor. Armando. Seu Armando do Camarão. É. Valeu, amigo. Valeu. Valeu. Só perda a fé pra froncar. Tá quanto? Tá de quanto? 50. 50. 3 real de bancazinha. 3 real de bancazinha. Você vai chupar em manga, mate? Chup. Pode chupar, continuar chupando. Mostra o pessoal como te chupar manga. Tá massa. Atra é o valorzinho aí. Eita, rapaz. Tá de quanto aqui ela? É 5 por 2. 5 por 2. E você, eu tava dizendo a ele ali, ele faz parte do canal também. E você também. A gente tá sempre se contando, né, Feira? Então. Olha, e a uva? Uva é 4 real e 5 reais esse mesmo. Ué? Chega a comprar uva com o meu amigo aqui, ó. 2 real, bacia cheia de goiás. Vou pro 2 real agora. 2, 2, 2. Valeu. É bacia de 2 reais. Aqui tá apertado, viu? Olha que é gente. Eita, agora vamos pra castanha. Ó o pastelzinho de Feira aqui, ó. Aqui tem pastel de Feira, viu? Pra você matar a fome. Ó, os antigos dizem que fome é necessidade. Dizem, eu tô com necessidade. Necessidade, né? Olha o alho. Olha o carrão. De verdura aqui, ó. Vamos agora lá pra castanha. Mostrar pra vocês. Castanha, tapioca, beiju. Tem mais bolo ainda. E agora? Onde é? Tá melhor. Aqui, gente. Ó, a feira prossegue. Porra, gente. Por que nessas feiras não tem bolo de 1 real pra comprar? Rapaz, bolo de 1 real, né? Eita, rapaz. E ontem tu ficasse triste lá em Cachoeirinha? Porque o rapaz de bolo de 1 real não tava lá. Eu acho que ele quebrou, viu? Você assiste? Joel. Já assiste direto. O meu nome da senhora? Dona Sônia. Dona Sônia do bairro Chininha. E Chibinha? Seu Chibinha. Valeu, seu Chibinha. Ô, pessoal. Olha aqui, ó. A castanha aqui, rapaz. Mas parece que a Evelyn não tá. Tá o pai dela aqui. Tá a irmã dela ali. Olha, rapaz. Vou comprar castanha, viu? Castanha boa aqui. Eu já tô sentindo o gosto. Já tô sentindo. Aí a gente dá uma provadinha logo, né? Olha a castanha. Olha. Quanto quilo de castanha? 50. 50 reais. 50 reais. Eu quero meio quilo com churinho. Quero meio quilo. Quero meio quilo. É. É verdade, rapaz. Você pensou. Aqui grava e compra também, rapaz. Cadê a Avelânia? Tá a estudante. Ah, ela... A professora. Olha aí, ó. Eu avisei que ia mostrar, mas aqui está o pai dela. Nos atendendo aqui, pessoal. Oi, eu chego para castanha e mando para a vitória do Espírito Santo. Porque você já tem um cara de colega. É? Então vamos mandar um abraço lá para a vitória... Vitória do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Isso aí, rapaz. Como é o nome do senhor? É, Biu da Banana, que chama mais... Biu da Banana. Biu da Banana. Aí diga aí o povo de lá que é cinquenta quantas quilos de castanha aqui. Não é cem não lá. Lá é cem. Lá é cem, né? Lá é cem, como eu quiser. Eita, rapaz. Só tem um bocado de amigas. É, né? Valeu, meu querido. Eu não vi o chorinho, não, viu? Eu não vi o chorinho, não. Já está com o chorinho, né? Já está com o chorinho, tá? Olha o chorinho lá, pessoal. Aí sim, viu? Olha aí, pessoal. Aí de vez em quando chega um e faz assim, ó. É, comigo daí. Para comer, para provar, né? E você aproveitando, né? É. Paga aí, Samuel. É o Samuel. É o Samuel. Nosso... Nosso integrante. Tem ele. Tem ele e tem Samira. Olha. Vamos aproveitar e passar o preço do queijo de coalho? 22. 22. Pede, moleque. 2 reais. 2 reais. E o bolinho? 3. Ó. Tapioca e beiju? 1,50. 1,50. Olha, rapaz. Vou agradecer o senhor, viu? Eita. Samuel pagou? Pagou? Valeu. Olha aí, gente. Castanha aqui, ó. Essa está boa, viu? Tem gente em casa que está com água na boca. Louco para... Ou louca para comer castanha. Vai chegar em casa. É, rapaz. Gente, vocês viram? A gente comprou castanha. Vamos lá, pessoal. Olha que está pegada a feira ainda. Uma hora dessas são exatamente 9 horas e 21 minutos da manhã. E aqui... Lembra do caldo de cana que a gente tomou caldo de cana com pastel? Foi aqui, rapaz. Olha aí, ó. Depois a gente vai fazer outra visitinha daquela, viu? Caldinho de cana. Pastelzinho. E ainda teve o chorinho naquele dia. E ainda teve o chorinho. Está de quanto hoje o caldo de cana? 2. 2. E o pastel? 2. 2 também, ó. 4 reais saiu o buchinho. Eita, rapaz. Que coisa boa, viu? Valeu. Gente. Olha que nem 5, não foi nem 50 reais. Compramos manga. Compramos queijo de manteiga. E ainda meio quilo de castanha. Está bom demais, né? Meio quilo de castanha. 5 mangas. Foi o chorinho. Foi o chorinho. 5 mangas por 2 reais. Nem o dono percebeu que tinha 5. E... E queijinho de manteiga. Queijinho de manteiga. Com um pãozinho. Com um cafézinho quente vai dar nóis, né? Só vai dar nóis na cabeça. Pessoal, muito obrigado. E até o próximo vídeo. Hoje foi dia 29 de outubro de 2021. É As Delícias do Nordeste. Você encontra aqui na Feira Livre de Agrestina, Pernambuco, região Nordeste brasileira. Tamo junto.